Ai, tô valendo nada Fiz a minha cadeia fraca, nossa Quando você escalar, você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, tô valendo nada Fiz com a minha cadeia fraca, nossa Se você acaba me matando, você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, tô valendo nada Fiz com a minha cadeia fraca, nossa Se você acaba me matando, você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, tô valendo nada Fiz com a minha cadeia fraca, nossa Se você acaba me matando, você nem faz ideia do que eu tô imaginando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô valendo nada Quem gostou, eu grito